E FALA FALA GENTE BOA, Rafa Matos aqui e Save Your Music é mais um fucking sensacional vídeo galera e no vídeo de hoje pessoal trazendo pra vocês vídeos aqui de Rainbow Six Siege tomando aqui o microfone e galera vou fazendo uns testes de gravação com programas novos e tal esse aqui é um deles eu espero que vocês gostem e deem um feedback o que vocês acharam da qualidade de imagens tá bom porque tá ficando tudo mais pesado assim sabe e todos os programas e tal então eu tô tendo que trocar de software o tempo todo é um proteger a base né ai droga bom tá em cima isso daí a gente já sabe olha só eu devia ter ficado ali cara ali eu tenho maior possibilidade de ficar marcando os caras eles demoram pra ver as vezes em microsehenismo né e naquela uma boaンダavalевидável por quê gerou conta e vai meio os caras estão lá embaixo fazendo o conforme eu não bato com o cara esse tipo de fonte eu não tenho necessidade de palácio Eu vou montar isso aqui depois, principalmente para o final do jogo. Eu queria só soltar isso, deixa eu ver tudo bem. Vamos ver... Eu não sei em qual... Tá, tá, já sei. Eu acho que a coisa mais correta a se fazer aqui... Não é subir por aqui não, eu subi. Ai meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Quebra logo. Tem cara aqui, tipo, eu tomei uns tiros porque o cara errou, né? Eu sei que tem uma câmera aqui. Que eu tirei. Tem um cara aqui, com certeza. Eu vou só dar uma limpa nesse andando aqui, para ver se não acho o cara. Ela tá limpa aqui, agora a gente pode descer. Tinha nãoI, é só o cara. Gente... NOSA. Esse daí, ele caiu muito na cagada. Deixa eu vim pra cá, porque eu não estou muito confortável com isso. Acho que não tem... em nenhum lugar que eu possa... Atirar... Calma, levei o segundo Faz isso não, velho Vamos jogar a granada Véio do céu, eu tô meio teca agora Eu vou ruxar, vou ruxar pra baixo É claro que eu não vou ali Dá cara, dá cara, vai mim Caralho, onde ele tá? Gente, esqueci desse pequeno detalhe, né? A gente tem essa skill aqui Você é louco, velho, tô tomando um tiro não sei da onde Chupa essa, moleque! É isso daí, galera Consegui, nossa, velho Essa daí, eu não, tipo assim Tem hora que eu faço as skill, eu não sei Porque eu nem mirei, tipo, mirei no corpo dele Mas eu não mirei na cabeça nem nada Falei, vamos, tá ligado? E deu certo, que foda Vou de Frost, que eu sou muito melhor com classes de shotgun, sabe? Então eu tenho mais fé que de certo isso daí A Frost eu acho que foi nerfada Também não tenho muita certeza Mas com certeza que Frost é o rolê, velho Agora é foda, né? Porque saiu um do nosso time Bora, 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 bora Contêiner tá aqui Cara, eu acho mais um esquema Reforçar esse lado Rotei, não é a vida Vamos, vamos, reforçar Isso daqui é uma coisa que eles deviam arrumar Tipo, quando você vai até o talo, assim, na parede Devia continuar aparecendo o botão Ter uma posição correta pra aparecer esse botão Os drones estão fazendo a festa aqui Igual uns mosquitos Cara, eu não coloquei nem um tapete Tá, então a gente vai colocar um tapete nesse lado aqui Corre, corre Tem que ser muito rápido, velho Muito rápido Outro tapete a gente coloca, tipo, aqui Ih Eu não sei o que o cara colocou ali na moral Olha, um tapete, tipo, aqui, assim Ai, meu Deus Eu vou ficar nessa sala Ah, mas aqui é muito Sai da frente, cara Vêi O cara quer ficar mesmo Empatando o rolê, né? Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Os caras estão fazendo buraquinho Olha, eles fizeram por cima Eu coloquei o tapete aqui? Fica aí, amigo Fica aí, amigo Cai Ai, velho Eu acho que eu tinha tirado nesse Na Ash, no caso, né? Antes de tirar Acho que eu matei o Thatcher Não sei Mas foi massa, massa Caramba 3x2x3, é Vamos ver se eu confio no meu time o suficiente Deixa eu ver as câmeras Vamos, gente Eu confio em vocês, gente Não bota a cara não Nossa, a gente fala não bota a cara O cara bota a cara Me explica Alguém me explica isso, pelo amor de Deus Boa Cara, esse brother aí Ele mandou bem Cara, só não dá a cara Por favor, fica escondido Cava um buraco e fica dentro dele É um minuto e cinquenta Eles que tem que vir Mano, eu tenho muita fé em você Por favor, use o poder do Homem-Aranha Para ganhar essa daí Gente, todo mundo levantando as mãos aí Vamos fazer a Genkidama do Homem-Aranha Cara, essa porra desse Carrinho do Twitch aí Vai ficar distraindo ele Para alguém atacar, com certeza Eu já fiz isso De ser distraído por alguém E Eles desistiram de tentar proteger o container Nossa Vai, vai Nossa, cara Mano, eu tenho fé, velho O cara é muito mito O cara é muito mito Olha, quebrou o... Vai, não fica assim Que assim as pessoas vêem Calma, calma Não reage Não reage o cara Levanta dando tiro E coloque ele em círculos Por favor Gente, deixa eu ver o negócio Tem que ver aqui Não, tá do lado errado Eu tô ouvindo as paradas do lado errado Desculpa Porque eu, tipo Eu tô ouvindo o cara lá E ele tá aqui Então eu tô ficando Mano, o que tá acontecendo? 40 e... Olha, tá na esquerda Proteja o container biológico Boa, cara E todos os inimigos foram... Cagados Mandou muito Vou te dar um prêmio de mito Cara, mitou muito, mano Aí sim Eu não teria feito melhor Tipo, eu teria morrido com certeza Tá Vai ter aqui um fuso Uma ash Eu gostei mais Podia ir em thatcher, né Mas o tweet serve também Se ele fizer o papel de tweet, né Porque tem cara que joga Mas não faz o papel de tweet Não queria falar Mas é bem assim Bora, 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 bora Mais uma vez, bora Eu não vou Eu ia ir pelo subterrâneo logo de cara Mas Vamos ver assim Cara, ele tá embaixo Não, não tá Eu fui O júnior de não ver o time Ah, eu ia entrar nessa linha O cara me quebrou meu drone Mas tá bom, tá bom Deixa eu ver Um segundo Suave 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 Vá até o local do container Bora Os caras não deixam mais eu quebrar as câmeras Eu tô ficando chateado Hum Tá Eu tô de termite, né Às vezes eu esqueço qual classe eu tô E aí você já viu Nunca é uma coisa muito boa, não Filho, eu tomei um teco desnecessário Me ajuda, Jesus Cuidadinho, é que tem um cara na esquerda Matei, matei, matei Calma, gente, calma Granadinho Vai Derrubei alguém Cara, eu feri alguém Nossa, véi Nossa, o cara O Jäger tava na frente Olha, tem um Jäger bem na sua frente Agora Vai, 2x2 Tem uma câmera nesse corredor Ô, Sledge Isso Mano, por favor, time Tenham fé em vocês A gente consegue, vai Depois eu vou dar Granadeira que eu dei ali Dante, mano, atrás de você Não, não Nessa mesma sala aí Só que A direita Eu tava na outra câmera Ele tava aí Caraca, velho Ó, bugou Cadê a arma dele, gente? Tem carrinho ainda? Sucesso O cara tá no mesmo lugar Vai, 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 vai Nossa, cara Esse é o bait, galera Esse é o bait do Homem-Aranha Do time Merece um prêmio, mano Genial É tipo queijo, sabe? Bom, galera Então o vídeo de hoje foi isso daqui Vitória é perfeita Que claro que não vai depender de mim Porque eu morrei as duas vezes De jeito bem escuto Mas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aí o seu like Deixar o seu favorito Pra ajudar na divulgação E de comentar O que você achou da imagem Desse novo programa de gravação Que eu tô usando Tranquilo? Um forte abraço Tudo de bom sempre, galera Até mais Fui!